Jeep Renegade Longitude, avaliação completa desse carro aqui, é só ficar até o final do vídeo que eu vou esclarecer todas as dúvidas. E se você gostou do carro, tem interesse, acesse tonyveículos.com.br que tem esse e mais de mil opções para você escolher. Acesse aí! Bom, ainda aqui no lado de fora do carro, vamos dar uma olhadinha no motor. Eu já abri lá dentro, deixei ele aberto e a gente pode ver aqui o motor 1.8 com 139 cavalos de potência e mais de 19 kg de torque, indo de 0 a 100 em apenas 11 segundos, com velocidade máxima de 182 km por hora. O motor desse carro aqui, ó, é bom demais e ele fica bem lá embaixo, dá uma olhadinha. Bom, a gente já viu o motor, agora vamos dar uma olhada lá dentro desse carro, começando aqui, ó, pelos bancos de trás. Nossa, tá uma bagunça, vou ajeitar aqui pra gente, pra ficar fácil de todo mundo ver. Bom, aqui dentro do carro, cinto de três pontas para todos os passageiros, tá bom? Ele não tem apoio de braço aqui no meio, beleza? Isofix pra cadeirinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, tá meio bagunçado, mas aqui tem o Isofix, beleza? Os vidros são todos elétricos e ele tem essa luz de cortesia, opa, e ele tem essa luz de cortesia aqui, ó, junto com o puxador aqui pra você segurar. Agora eu vou virar a câmera pra gente ver o espaço e os opcionais. Aqui no banco de trás, sobram dois dedos pro meu banco, eu tenho 1,75m e o banco tá até o último aqui, pra você guardar trecos, colocar um papel, um livro, alguma coisa. O USB, beleza? Tô dando uma olhadinha aqui no USB. E olha só como ele é espaçoso por dentro com esses bancos em couro. Aqui tem o puxador pra você rebater o banco e deixar o espaço bem maior. Olha, o visual aqui de trás é um visual muito bonito, que dá pra ver o carro todo. Bom, vamos dar uma olhadinha no porta-malas, então, aqui do Jeep Renegade. A abertura é feita aqui pela alavanca e só puxar que os pistões terminam de abrir pra gente. Deixa eu dar uma focada novamente aqui, que a luz tá invadindo. Chegar perto pra gente dar uma olhada nesse porta-mala de 320 litros e um tanque de combustível de 60 litros. Dá pra abrir também um porta-malas pela chave, gente. A gente consegue abrir direto por lá. Esse porta-malas é legal, porque tem um porta-trecos aqui desse lado, luz de cortesia, uns ganchos, ó. Tem gancho aqui, tem gancho aqui. Desse lado também tem gancho e também tem um porta-trecos. Vamos ver o que tem aqui atrás? Isso aqui eu não sabia. Ah, é pra você ter acesso à fiação do carro e trocar as lâmpadas. Agora vamos dar uma olhadinha no step. Só puxar essa tampa, aqui tem uma alavanca e pronto. Dá uma olhada aqui no step do Jeep Renegade, olha só. Ele fica aqui embaixo, tem a chave de roda, tem aquela outra chave ali. E aqui, né, o triângulo pra você conseguir identificar que você tá fazendo essa alteração. Bom, é um porta-malas espaçoso, não é dos maiores, mas olha, atende super bem pra você que quer viajar, tá bom? E pra fechar é bem fácil, é só vir aqui, ó, puxar, empurrar e aí, pronto. Porta-malas do Jeep Renegade Longitude. Bom, ó, cheguei aqui no banco da frente. A primeira coisa que eu quero mostrar são os bancos em couro. A chave, ela tem um acionamento, ó, no modo tradicional. Você encaixa aqui e gira. E tem um detalhe aqui nesse banco, ó. Deixa eu virar pra vocês verem e aproximar. Ó, ele se abre e tem um porta-trecos. Ou seja, dá pra você guardar bagagem embaixo do carro. Eu vou mostrar um outro detalhe pra vocês aqui que é bem legal. A porta, ó, ela mistura plástico com soft touch. Então você tem os dois acabamentos aqui, ó, plástico e soft touch, tá vendo? Ó, é bem legal, né? Fica bem macio aqui pra você apertar. Na porta tem os controles de vidro e de retrovisores. Eu vou virar a câmera pra gente dar uma olhada. Então vamos lá, ó, aqui, ó. Controle de vidro, controle de retrovisores pra trancar e abrir a porta. E aqui tem o controle pra você trancar e abrir também. Desse lado temos os controles de faróis e o volante multifuncional. Já coloquei a chave aqui, vou colocar novamente, tirar e colocar. Pé no freio, gira a chave e pronto. O Jeep Renegade tá ligado. Vamos dar uma olhadinha nesse cockpit, nesse volante. Desse lado aqui, ó, eu tenho alguns controles lá do painel, tá vendo? Tá vendo, ó, mexo aqui e controlo o painel. E desse lado, os controles de piloto automático. Aqui, controle de ligação e aqui também o controle de piloto automático. Além disso, borboletas pra trocas manuais. E tem um detalhe, ó, deixa eu virar aqui. Ele é um pouco difícil de ver. É mais pra experiência de quem tá dirigindo. Deixa eu virar aqui bem... Bom, ó, tá vendo esse botão aqui? Aqui, você controla a central multimídia, ó. Vou apertar aqui atrás, vamos lá, vou fazer assim, ó. Apertando aqui atrás, tô aumentando o som lá. Abaixando o som lá. Ou trocando de estação, apertando desse lado. Então ele tem o quê? Dois botões atrás que você controla a central multimídia. Saída de ar-condicionado. Aqui a central, ela é em touchscreen também, ó. Você pode controlar no toque. Embaixo nós temos controle de volume. Aqui pra você ligar e desligar o assistente de estacionamento. Mutar o rádio. Isso aqui eu achei bem legal. É um item que poucos carros tem. Você aperta e muta automaticamente. Apagar a tela da central multimídia. Às vezes você tá viajando à noite e isso ajuda pra caramba. E apertando aqui, a gente ativa o modo esporte. Embaixo temos ar-condicionado de duas zonas. Então os dois lados podem controlar aí. Vou até ligar ele aqui. Deixa eu só abaixar um pouquinho pra não vir muito vento aqui no microfone. Mas tá ligado. Mais abaixo ainda. Deixa eu aumentar o brilho pra gente conseguir enxergar. Nós temos entrada USB, entrada auxiliar, tomada 12 volts e aqui um mini porta-trecos. E aqui outro mini porta-trecos. Desse lado temos o câmbio automático, freio de mão eletrônico. E olha só, pra ligar e desligar o controle de tração. E ligar e desligar o start-stop. Porta-copos, apoio de braço com porta-trecos. Bom, aqui no painel nós temos várias funcionalidades. Eu tô aqui com a mão no volante, vou fazer as alterações. A gente pode vir aqui, alterar as configurações de segurança. Se a gente apertar pro lado, a gente consegue ver outras configurações, como display, pressão dos pneus e etc. Olha, dá uma olhadinha. A gente consegue controlar tudo por aqui. Olha, pressão dos pneus, temperatura do líquido do radiador, temperatura da transmissão, temperatura do óleo, tensão da bateria e quantos dias faltam para revisão. Além disso, a gente pode colocar um velocímetro também, mesmo ele já tendo um digital desse lado. Olha, eu gosto muito desse carro e ele tem uma sensação de profundidade, de grandeza bem legal aqui dentro, sabe? É muito confortável. E ele faz em média 6.9 litros na cidade e 10 litros na estrada, 10 km por litro, né? Então assim, ele não é um carro extremamente econômico, mas ele também não é muito beberrão. Dá pra você curtir muito porque ele é extremamente confortável, beleza? E aí, gostou do carro? Eu tenho ele disponível pra você aqui na Tony e mais de mil opções pra você escolher. É só acessar toniveículos.com.br. E se gostou do vídeo, curte e compartilha com seus amigos. Um abraço e até a próxima! Aqui na Tony e Veículos nós pagamos até tabela FIP no seu usado. Temos as melhores taxas de financiamento e mais de mil opções de carro pra você escolher. Tudo com muita qualidade, segurança e transparência que só a maior loja de carros do Brasil pode oferecer. Quer saber mais? Então acesse www.toniveículos.com.br. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tony Veículos, carro é aqui!